Vamos jogar tudo isso em nós, que deram a noite aqui pra tudo e tal. Vamos lá, pô. E na sala do IEM, pô, boli, don't start. Nossa, pach, 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 pach. E agora, agora, agora. Segue o música, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E agora eu estou muito longe, muito bom. E a próxima para vai. E a próxima para, próxima para. Posiciona, você está na minha? Esquerda em que eu estou, estou, não sei? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.